Mãezinha Entrei Mãezinha Como é que você tá? Muito bem, meu bem Ela ia sair agora mesmo Sozinha? Eu ia dar uma volta Você se divertiu ontem no clube, minha filha? Diverti sim, mãe Você viu alguém lá? Vi Vi sim Você viu o Guido, não foi? É, mãe, é Ele apareceu lá Eu atrapalho a vida de vocês, não é? Esquece, mãezinha Esquece isso, tá bom? Esquece A Rosana vai fazer assim O Boli já conversou com ela e tá tudo certo Aliás, o Boli mandou fazer essa estátua minha Porque ele gosta muito de artes plásticos Né, Boli? Boli? É verdade E aí, vai querer ir mesmo lá no coquetel? Cara, eu já falei que quero conhecer melhor a Rosana Você tá de mau humor, hein? Não, não tô não, Fernanda Não gosta mais de mim? Queria gostar um pouco menos Queria gostar um pouco menos Por quê? O que você tem contra mim? Não tenho nada contra você Não sei se tá dando pra acreditar muito não É que eu te amo demais Eu preciso ouvir isso Sempre Sempre Não deixa de me dizer isso sempre Entre Doutor Caio, o seu Miro está aí Ele quer saber se pode subir Diz que veio do estaleiro e está precisando muito falar com o senhor Não quero ver esse sujeito Fernanda, entrega isso pra ele Tem todas as minhas ordens pro frete Amanhã eu tô no escritório, tá? Tá aqui As ordens do Caio Preciso falar com ele Era um péssimo humor hoje Você fala com ele no escritório Mas qual o problema? Ainda tá grilado comigo? Tá pensando o que, Miro? Que ele vai te perdoar? Mas eu não fiz nada Eu não matei ninguém Ainda entreguei o jogo todo pra ele Ô, Miro Você tá envolvido até o pescoço com essa história da Simone Depois você achava o quê? Que o Cristiano ia livrar tua cara, meu cara? Ô, mas a culpa não é minha, Fernanda A mulher nem minha era Quem aprontou foi o Cristiano Cê tá começando a me ofender Não, isso é ofensa pessoal Cê tá me achando cara de burra Idiota Para de mentir, Miro Pra cima de mim Pô, foi o velho Foi o velho Pai da Simone Pô, tinha armado uma cama legal pra Cristiano se deitar Ele não ia sair da cadeia O velho meteu o bedreiro e estragou tudo O tal do velho parece que odeia vocês, né? Bota ódio nisso E agora? Cê tá pensando fazer o quê? Quero sartar fora o mais depressa possível, né? Como é que tão as coisas? Tudo enrolado Gente, será que você não encontra uma outra prova? Alguma coisa mais concreta quanto o Cristiano? É que o quê? Tô tentando, né? Mas é difícil E eu não sou de largar osso assim não, hein? Eu tô afim de acabar com o Cristiano, mas tá difícil arrumar Gosto disso É... Cristiano me deu uma volta Isso não vai ficar assim não Porque malandragem tem regra, maninha Malandragem tem regra Ele me deu um banho Fez, vai ter que pagar Isso não vai ficar assim não Hum, mas ele está Miro, vou dizer um negócio pra você Eu gostava muito mais quando cê era Pobre, miserável e desempregado Cê era mais engraçado Mas... Ridicou Agora cê tu virou um chato, cê quer saber? É... Rico gosta mesmo de ver pobre pobre É porque a vida vai subindo A gente vai ficando importante Vai tudo ficando mais importante, aí... O que tanta importância é essa, Miro? O que deu? O que é tão importante assim na vida? Sei lá Pra mim nunca nada foi importante Importante pra mim, ó... Dinheiro no bolso Então, cara, volta a ser quem você era Que me divertiu muito mais Tu quer se divertir, né? Tu tá afim de se divertir, né? Deixa eu ver aqui, ó Vou cantar uma melô pra você aqui, ó Deixa eu ver aqui... Amém.